Ser ou parecer... Amor, fica aqui, pertinho de mim, pra sair meu som. A dona de tu vida, cê não é minha, tem bem. Outro dia que... Que a Anaí é assim, né? Ela tem que cantar assim. A Maita, coitada, nem aparece, mas a Anaí é tudo. Eu gostei, por isso que eu gostei do Ser ou parecer, porque a Maita teve destaque, tadinho. E ela tá muito mais bonita hoje do que nessa época ainda. Ela tá linda igual. Não, mas ela já tá mais bonita do que antes. Muito mais. A Anaí também. Todos neles, na verdade, né? E aí, gente? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Carol Minotti, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever, ativar o sininho pra receber as notificações. A gente tem vídeo novo aqui quase todo dia. E pra quem ainda não conhece, esse aqui é meu amado, Lucas. Amor de vida. Gente, inscreve... Peraí, gente, eu estou... O sucesso tá me deixando nervoso. Gente, se inscreve no canal, é muito importante. A gente precisa chegar em mil inscritos pra... Pra quê mesmo? Pro YouTube começar a recomendar a gente pra ainda mais pessoas, tá bom? É muito importante. Aparentemente, pro YouTube, a gente começa a ter relevância com mil inscritos. Entendeu? Outra coisa que a gente percebeu, mais de 90% das views são de pessoas que não são inscritas no canal. Então, você que tá aí vendo, deixa a sua inscrição aí, porque é muito importante, tá bom? Pro YouTube entender que esse canal aqui é top. Isso aí, gente. Custa nada se inscrever, ajuda a gente. Entendeu? A gente vai continuar produzindo vídeos, sabe? Cada inscrição, cada inscrito aí, gente, significa pra gente, assim, vou tirar pra continuar. A gente fica muito feliz, é verdade. Então, tem mais gente que estão gostando do nosso conteúdo. Então, vamos continuar produzindo, vamos continuar fazendo. E, assim, falar pra vocês que isso aqui saiu totalmente fora do que eu planejava. E, hoje, eu tô adorando. Nossa, sempre amei muito a RBD e poder falar, né? Poder estar conseguindo alcançar mais gente que também ama a RBD, que também gosta tanto de ver a gente comentando, falando sobre isso. É demais. Adoro. Tô muito feliz. Então, muito obrigada a todo mundo aí que tá comentando, que tá interagindo. A interação de vocês é muito importante pra gente também. É tudo. Então, vocês são demais. Valeu, Eita. Eba! Agora vamos lá. Ah, a hora da estrela. E vamos continuar nossa saga. Calma, nem falei sobre o coisa do vídeo. Fala só o nome. Vamos continuar com nossa saga. É a gente da Clips da RBD. E o clipe de hoje é o mais que especial, o mais que esperado, Ser ou Parecer. O que significa isso aí? Ser ou Parecer? Ser ou Parecer, né? Ah, que bom. Pela primeira vez eu entendi o nome do negócio. Pode apertar? Vamos lá. Começar. Isso aí, ó. A primeira coisa que eu queria falar é que isso aqui parece o cenário do Vingadores. Me lembrou. Esses bichos lá atrás. Parece o cenário do Vingadores. É. É, daqui a pouco vai aparecer o Hulk aí. É a Shakira? Ah, esse clipe eu já gostei mais. Bonito. Ah lá, o ônibus com chifre. Vamos ver se você sabe onde foi gravado. Amor, conhece... Olha, eu não quero ser preconceituoso com o meu país, mas com esses prédios aí tudo cinza, tô parecendo o Brasil, tô parecendo São Paulo. Porque as coisas é tudo cinza, não tem cor. Deve ser... É São Paulo? Viu? Conheça o meu país. A Maite lá atrás, ó. Não é? Só existe a Maite, né? Só existe a Maite e nada mais importa. Ficou parecendo o Miibe, o Homem de Preto, aquilo ali. Ficou legal esse clipe aí. Acabou de começar? Mas ficou bom, olha lá. Eles colocaram umas edições legais. Ah, é São Paulo mesmo, é o tanto de pichação. Agora tá aparecendo? Pokémon Go. Com os Pokémon voando. Ai, gente, a Maite. Amor, deixa eu ver uma coisa aqui. Depois você corta essa parte, tá bom? Deixa eu só confirmar uma coisa aqui e depois você corta. Peraí, peraí, peraí. Ela colocou silicone? Colocou? Lembra que a gente já assiste a novela, ela nem tem peito direito. Ah, mas olha como ela tá mais bonita aqui. Ela já tá aparecendo com hoje em dia. Sim. E tem duas pessoas lá no fundo, ó. A Dulce e o Christopher. É que eu não enxergo. Cadê o Christian, que não tá aparecendo nesse clipe? Calma, louco. Porque essa música são as meninas que solam. Olha o Christian. Ah, ele apareceu. Nossa, velho, isso aí tá aparecendo uma propaganda de Coca-Cola de 2008. Verdade. Não, para de mostrar a prédio. Mostra ela cantando. Mas que inferno. Calma. Aí, agora sim. Essa música tá bem dividida, os vocais. É. Mas os caras não cantam, né? Só elas mesmo. Só elas. Então, mas tá vendo? É igual a outra música que a Maita e Sola. Colocaram os meninos só de... É que a Maita e Solaizou bastante as meninas, assim, né? A maioria das músicas em evidência. Cadê o clipe deles? Só eles cantando, não tem? Só os meninos? É, tem que ter, é justo. Tem as músicas só deles, mas não tem clipe, né? Mas não tem sucesso. Tem uma música chamada Tu Amor. Essa é do Christian. Que é só do Christian. É, eu vi na live. Que eu, particularmente, não gostei muito da música. Não, você vai ver o clipe, o clipe é bom. É, ele canta sozinho. Tem, tipo assim, uns... Uns arranjinhos ali, né? No refrão delas, do pessoal fazendo umas harmonias ali, tudo bem, tudo mais. Mas é só o dele. É o Walter White, Pokémon. Não parece? Igualzinho. Igualzinho, só faltou o bigodinho aqui. Ah lá, ó, Telefônica. Nossa, esse daí foi gravado quando? Gente, é o Aurelion. É o Walter White, gente. Depois vocês... Esse é cartão telefônico, meu Deus. Vocês pausam aí. Nossa, o tom do Calor da Dulce tá muito lindo. Parece que eles estão muito mais velhos ali, né? Essa música também é do mesmo CD de Bessa Me Sem Medo. Eu tenho uma crítica a fazer. Posso fazer a crítica? Eu tenho uma crítica. Eu tô muito triste porque esse clipe foi gravado no Brasil e não apareceu um cachorro caramelo. E isso não representa o meu país. Eu fiquei chateada. Meu Deus, cadê o cachorro caramelo? Tem que aparecer. É realmente, né? Os Minos só entrou aí pra fazer umas dancinhas e já era. Ah, mas tem a voz deles. Ah, no refrão, né? Sempre tem. Ah, bom, e assim tá aparecendo a divulgação do Pokémon Go mesmo. Agora é a parte icônica. Tá aparecendo o Thriller do Michael Jackson. Aí, ó, os casais estão trocados. Bom, pelo menos os dois, ó. Ah, tá a Ana e o Christopher. Mas esse é os casais da vida real, é isso? É. Foi o casal da vida real. É, menos os dois ali. Porque ali já não era mais casais, né? Na vida real. Tava tudo terminado já, nessa época. Mas tá trocado, né? Entre os que você sempre vê. Amor, está aparecendo o figurino do Thriller do Michael Jackson. Está aparecendo. Esse figurino, eles usaram, bom, a maioria, né? Apesar que a Maita tava com outra blusinha. Ele tava um pouco diferente, o da Maita. Mas foi praticamente o figurino deles no DVD Live em Rio. Ah, a Ana e que deu a ideia deles usarem essas roupas. Mas ficou bom. Pois é. O Pokémon. Só lembro dessa parte, dessa música. Ih, vai nos meter o louco. É. Essa parte é meio que... Na United. Na United. Olha os Pokémon. Ó, aí você vê que é em São Paulo mesmo, porque tá chovendo. Tá. Ao mesmo tempo que tá sol, tá chovendo. É São Paulo mesmo. São Paulo. Olha lá as revistinhas do Rebelde que vinha na época. Nossa, gente. Ele amava. Nossa, a Anaí tá aparecendo a Shakira mesmo nesse clique. Eu tinha uma figurinha da Roberta. Só os meninos nessa parte. Mas a voz base aí é o Christian, né? Essa voz que tá aparecendo mais, não é? É que a voz aí fica mais em evidência. Mas os três tão cantando. Uhum. Aí voltou no começo. Bonito isso aí. Ficou bom. Ah, essa música ao vivo, gente, tá chovendo. O que eu falo sempre é o Christian. Parece que ele tá sempre tentando conquistar alguém. Seduzente. Tem marinas. Acabou? Ah, amor. Você tem que assistir essa música no clipe. No DVD Live em Rio. Né, gente? Vocês vão concordar comigo. Que esse DVD é simplesmente perfeito. E essa música nesse DVD é sem palavras ao vivo, assim. Eu achei que esse clipe é uma mistura do Miibe com o Pokémon Go, com o Breaking Bad. De tudo um pouco. E a Anaí e a Shakira. Mas ficou bonito esse clipe aí. Gostei. E o que significa essas roupas de mendigo aí? O que você acha que significa? Não sei o que. Eles estão em São Paulo e em São Paulo tem mendigo. Tô brincando, gente. Quando eu era criança eu pensava isso. Viu? Eu tenho o mesmo pensamento até hoje. Não evolui, não. Não. Tô brincando. Não, é alguma questão social. Isso dá pra ver. Que eles quiseram fazer alguma simbolização em relação à sociedade. Mostrar que independente, né? Da classe social. Somos todos iguais. Inclusive, no Live em Rio eles falam bastante sobre isso e tal, né? Nos discursos que eles fazem lá no show. Eu gostei do Walter White, Pokémon. Isso aí ficou bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Ai, gente. É isso? Eu gostei. Não, a música é boa. Essa música é uma das minhas favoritas. E a nota? Se fosse fazer um top 3 ali, eu estaria no top 3, com certeza. E a nota de 0 a 10 pra esse clipe? Ah, a nota 10. A criatividade, ó. Se eles conseguirem juntar Mendigo, São Paulo, Chuva, Pokémon Go, Miibe, Breaking Bad, Walter White num clipe só, tem que pagar palco. E na United, que nem existia na época. Que são visionários, nem existia. Eu adorei. Adoro. A criatividade é... A nota 10. A criatividade é sempre 10. O sentido que às vezes escapa um pouco, mas também... Porque nessa época aí a pessoa que tava vendo, você tinha quantos anos? 12, 13? Vamos ler a letra da música. A tradução. Eu quero só ler a parte que a Maita canta. Tô brincando, gente. Separem o seu favoritismo. Amor, nada posso fazer. Eu amo a Maita e sempre a Maria. Amarilha. Gente. Sabe por quê? Porque ela é uma menina apaixonada por suas carências. Como não amar essa mulher? Uma menina apaixonada por suas carências. Ser ou parecer, quem imaginas não vai me fazer a dona da tua vida. Se não me olhas, baby. Muito eu tentei falar bem alto para te tirar esse grande vazio que te faz tão frio, baby. Eu sei que talvez esse dia nunca acontecerá. Ah, essa é a parte que eu sei. Mas aqui em meus sonhos sempre estarás como uma luz que eu não vou me fazer. Amor, eu vou ler com a ênfase. E ao despertar. É que eu não consigo brincar com a letra. Quero te ver me abraçar. Eu sei que o coração bateu mais forte. Mais que o motor. Sei que não sabe nada de mim. Mas ainda vou te alcançar. Nossa, achei que essa parte falava outra coisa. Olha como é bom a gente ler ali em português. Não, é que eu não entendia. Não entendia. Parece que você estava falando de motor de carro. Porque aqui, ó. Que nunca. Como é que é essa parte em espanhol? Canta aí. Deixa eu lembrar. Isso, essa parte que eu não entendo. Como é que eu vou entender essa frase? Na verdade, ela fala, né? É aquela parte que eu vou tentar. Que ela fala. Vou sempre tentar. E o coração bate mais forte. Eu sei que o coração bateu mais forte. Ah, é pelo não sabe nada de mim. Não, não é não. Por que não sabe de mim? Essa parte que eu não entendo. Ai, gente, que horror. A fã de RBD não sabe a letra. Tá bom, mas você não é mexicana. Você não sabe falar espanhol. Quando eu consegui chegar... Ah, essa parte da Maita. Por isso que eu sei. Ah lá, eu congelei os nervos e me matavam. Essa parte eu canto certo. Mas não disse nada, baby. Quando eu decidi um dia te falar, te vi passar com outra bem contente. Não era momento, baby. Essa parte eu sei. Eu só sei dizer que estou louca. Eu só sei que estou louca. Essa é a Dulce, né? Ah, mas aí depois repete o refrão. Isso aí nada mais é do que um amor platônico. É isso. É uma mulher que tem um amor platônico por um homem. O que você acha o clipe com a letra? Nada a ver. Absolutamente. Mas igual eu falei, eles fazem um clipe com uma música e eu... Geralmente... Não todos, obviamente. Tem alguns que tem até a ver, mas geralmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas as duas coisas são boas, separadas. E como eu sou brasileiro e não entendo o que eles estão falando, então para mim faz todo sentido. Tudo certo. Então é isso, Gatíssimo. É mais uma música de amor platônico, né? Eles gostavam de fazer música de amor platônico, não é? Muita música sim. Muita virtude, né? Porque a gente mais vive. É. Tem gente que cresce e continua assim a vida inteira. Muito bom. Eu gostei. Então é isso, galera. Se você gostou, deixe o seu like, não esquece. E comenta aí embaixo quais as outras músicas, né? Estamos acabando os clipes do RBD já. Está acabando. Daqui a pouco vamos fazer o ao vivo lá. Vamos fazer os ao vivos, depois vamos fazer, dizer, carreira só. E no ao vivo as pessoas vão me xingar. Porque eu vou falar que eles estão cantando desafinado. Algumas pessoas. E vocês vão falar para ele cantar, né? Super afinado. É isso, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais.